O que a gente decidiu fazer foi unir a galera toda, justamente porque hoje, cara, os egos entre barbeiros e barbearias estão muito aflorados, sabe? Porque o fulano corta, porque eu corto maior que o fulano, porque a barbearia do fulano não sei o que, porque tu viu fulano. E nós não, a gente se juntou, cada um numa barbearia diferente, tá ligado? E aí resolveu fazer algo dentro da nossa profissão, assim. E aí, então, se criou os barbeiros do BEM, meu, com o intuito de ajudar, né? Aí uma oportunidade lá em 2018, foi nos abertas, abertas as portas da FEBEM, da antiga FEBEM, né? Essa é a segunda fase que tu ia dizer, é a segunda gama do nosso projeto, né, meu? Hoje em dia a gente profissionaliza os guris da FEBEM, sim. Hoje a gente tem uma barbearia dentro da FEBEM, dentro do Polo A1 da FEBEM da Cruzeiro, assim. Ano passado a gente formou dois alunos, né? Ah, que legal, mano. Ah, bacana, bacana. Dois alunos, então, queria mandar um salve pros professores aí. Isso, isso, fala aí o pessoal que apoia o pessoal. Um salve pros guris todos aí, meu, do projeto aí, dizer que eu amo vocês aí, né, mano? Dizer que eu vá no sentido Roberto Carlos aqui agora, no final de ano. Meu, queria mandar um salve pra todos os guris do projeto aí, tá? Show de bola, show de bola. Sei que eu amo vocês aí, sem vocês a gente não é nada, né? Eu queria mandar um beijo pra minha família aí, pra todo mundo que tá assistindo aí, né, meu? Queria dizer que sem vocês também eu não sou nada, a gente passou por diversas coisas aí pra hoje em dia. A gente tá aí, né, de pé e correndo. Queria mandar um abraço pra família Cred aí, né, cara? Galera que me suporta no grupo aí, porque barras aí, né, gigantescas. Cred? Cred cara limpa. Hoje é família Cred, né, meu? A gente não tem mais espaço físico, né? Então ficou só a família Cred, assim. A galera da comunidade no qual se juntam seus familiares, né? Sempre. Queria mandar um salve pra todos os apoiadores do projeto aí, né, cara? Do projeto Barbeiros do Bem. Sem vocês a gente não é nada também, né? Queria mandar um salve pra gurizada da barbearia lá, provavelmente vocês vão estar vendo. Queria mandar um salve especial ao Pierre Reine, meu, que te recupera de uma vez aí, nosso famoso escamoso Thundercats, né? A cara do escamoso Thundercats. Mas isso é uma função de ajuda pra ele, isso ou não? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.